Gente, moleque, olha que engoliano que a venta aqui, tá? A gente, o som quebrou o bolo, a bola. Olha o barulho do bolo. Calma, cabrinho. Tem medo, o bolo não é piton não, tem medo. Rapaz, fora do tempo, cara. Olha aí. E agora já passou um pouco a ventania. Tava mais forte, agora foi. Vamos fechar. A ventania, vem, seu Deus, pra tomar conta da gente, olha. Olha, olha. O vento, gente. Não tem como filmar não, pular o celular de fora não. Olha aí, gente. O vento de cá não tá forte não, olha. Uma chuva aqui em Goiânia. Meu filho, tá tremendo de medo aqui. De medo. Gente, mas é o vento que tá forte. Arrbomeiro. Boa, boa árvore. Rapaz, olha aí. Tá forte. Muito, muito forte. Aqui a chuva tá fraca. Milagre, o vento é fraca. Ó, gente. Ó, gente, parou, ó. Ó, a gaspita. Olha o muro. Nossa, quebrou. Foi muito o muro, hein. Olha aqui, ó, correu, ó. Uma árvore. Olha lá, ó. Aqui no branco, aquela árvore. Ó, o muro quebrado. Tá do bichinho, ó. Ó, a árvore lá. Tá vendo esse muro? Ó, o muro quebrado, ó. Ó, a árvore quebrou. Deu muro embaixo. Esse muro embaixo é o muro quebrado lá, ó. Ó, o muro quebrado, ó. Acabou de quebrar agora. A árvore em cima quebrado. Ó, tá vendo? Rapaz. Agora só tá chovendo, gente. Acabou o vento. Aí foi forte, foi forte. Nossa, nunca vi o vento. Sexta-feira ventou bastante, mas hoje ficou o dobro. E aí que ia pra ir embora de novo. Aqui não pode subir a energia lá e ir embora. Olha aí. Agora, graças a Deus, melhorou, gente. A chuvinha boa, tranquila. Aham. É, agora tá a chuvinha aqui, então. Olha ali. Olha que pensa. A chuvinha boa, mansa. Mas agora há pouco eu vou falar, gente. É isso aí, pessoal. Só pra vocês. Eu tô molhando todo aqui. Olha esse vídeo pra vocês aqui. Mas olha aí. Vale a pena também, né? É isso aí.